E aí pessoal, beleza? Bom, hoje estamos aqui para falar sobre as repúblicas que tem baixos valores e aluguéis. Sim, são aquelas repúblicas que ou a pessoa está querendo lucrar em cima disso e daí ela faz de quartos coisas improvisadas. Por exemplo, uma garagem, ela foi lá e dividiu a garagem ao meio, já que ninguém tem carro, dividiu com divisórias e formou dois quartos. Ou seja, você vai estar morando numa garagem pagando pelo preço de um quarto. Então, tem várias outras coisas que podem surgir. Parede embolorada, várias divisórias, casas que tem um monte de divisórias assim porque fizeram cômodos, daí você está fazendo alguma coisa no seu quarto e escuta o que o seu vizinho está fazendo. Só que eles formaram o quarto e jogaram o preço lá embaixo. Será que compensa? Bom, se for ver, considerando que às vezes a casa tem, está incluso, água, luz, internet, gás, IPTU e outras contas mais, compensa porque você vai lá e paga um preço bem baixo por todas essas contas. Se você fosse pagar essas contas tudo sozinho de um apartamento que você alugou, por mais que tenha alugado barato, se colocar todas essas contas, fica inviável para uma pessoa pagar uma conta de internet sozinho, uma conta de luz que já vem em taxa mais alta, um gás, um IPTU e por aí vai. Então, às vezes o preço pode estar assustando, quer dizer, o preço, às vezes o preço pode estar agrandando, tudo bem, atraiu você, só que quando você entra no local, você vai visitar lá e você não gostou. Mas não precisa se assustar, porque se você começar a colocar na ponta do lápis as contas, às vezes compensa. Então, tem aqueles problemas. Quais são os problemas que podem surgir? De repente você está estudando assim no seu quarto, quieto, tranquilamente, e daí o vizinho seu começa a fazer barulho. Seu vizinho pode estar simplesmente pregando alguma coisa na parede, só que a divisória, que é um negócio bem fino, pode estar fazendo barulho. Então, já viu, né? E aquelas situações que você está lá estudando tranquilamente, ou está querendo dormir, e daí começa a ouvir gemido. E de repente você começa a ouvir gemido. Sim, está tendo sexo normal, numa república, as pessoas estão, transam, as pessoas fazem sexo. Então, vai vir um barulho para você, vai chegar nos seus ouvidos. Vai ser agradável isso? Bom, tudo depende das estratégias, das táticas que você pode usar. Normalmente, a melhor tática é você vai lá, coloca um fone de ouvido, e enquanto está tendo aquele gemido alto pra caramba, você está lá com o fone de ouvido, quieto, escutando uma musiquinha, escutando uma música, às vezes estudando tranquilamente, sem ser afetado. Então, os preços baixos, pessoal, nem sempre é ruim. Sim, pode ter a parte boa também, é só saber analisar. Mas se você é um marinheiro de primeira viagem, você é novato, você que é novata, que está procurando um lugar, você tem que colocar na ponta do lápis os pontos positivos e os pontos negativos. Será que compensa? Às vezes compensa. Às vezes o tanto que você vai pagar numa república, e o tanto que você vai pagar numa república maior que não tem esses problemas, às vezes com essa diferença de preços que tem as duas, você pode pagar uma outra coisa. Vai pagar um curso pra você, vai poder sair, a parte cultural vai estar mais desenvolvida. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo aqui, ó, só clicar em gostei aqui embaixo, não deixa de clicar não. Você vai estar ajudando o canal, muito bom. E quando você clica em gostei, o YouTube lembra que você gostou desse vídeo, então ele vai mandar novos vídeos pra você. E assine o meu canal aí também. Valeu, galera. Obrigado. Até mais.